O balanço é extremamente positivo porque creio que nós conseguimos passar a mensagem que propusemos que é poder chamar a atenção para as oficinas do mercado aderirem aqui ao programa Oficina de Confiança, que é um programa que tem como finalidade equilibrar o mercado no sentido de podermos ter oficinas que possam cumprir requisitos mínimos no exercício da sua atividade e a partir daí podemos criar uma imagem positiva no consumidor final. Legenda Adriana Zanotto